Quatro maneiras diferentes de como selecionar linha sim, linha não no Excel. Como eu não sei o que você precisa fazer, eu vou mostrar quatro exemplos práticos diferentes. O primeiro é o seguinte, você pode muito bem clicar, segurar e arrastar para selecionar a primeira linha que você precisa. E então você aperta e segura o botão Ctrl, seleciona a próxima linha, depois seleciona a próxima e assim por diante, até selecionar o que você precisa. Pode ser que demore bastante esse método aqui, mas eu vou mostrar outros. Com essas linhas que você selecionou, você pode, por exemplo, clicar em página inicial, clicar na cor e pintar de uma cor diferente. Você também pode, por exemplo, apertar Ctrl, mais e então deslocar as células para baixo. Ok, dessa forma conseguimos criar um espaço, uma linha vazia, nova, preparando estes intervalos. Mas deixa eu voltar aqui que eu fiz. Pronto. Outra coisa que dá para a gente fazer é apertar Ctrl, menos e então deslocar células para cima. Ctrl, menos, vai remover essas linhas. Logo que eu selecionei, não vai mais existir. Então vou clicar no OK. Aí, ó, removi aquilo que eu tinha selecionado. Mas deixa eu voltar de novo. E outra coisa, por exemplo, seria Ctrl, C para copiar. E então posso clicar numa célula aqui do lado, Ctrl, V para colar. Dessa forma, basicamente, eu consigo extrair para o lado essas informações que eu selecionei. E veja que, mesmo que são linhas separadas, ficou tudo junto uma embaixo da outra. Essa é uma maneira de a gente selecionar linhas separadas no Excel. Uma outra maneira de fazer isso de forma mais rápida seria, ao invés de selecionar um intervalo pequeno com o mouse, você clica nos números aqui à esquerda. Clica no número 2 e, dessa forma, toda a linha será selecionada para você. E então, novamente, aperta o Ctrl e segura. E seleciona a próxima linha, depois a próxima, a próxima, a próxima e assim por diante. Mas, veja que eu tenho várias linhas para poder selecionar. Então, eu acho que nenhuma dessas alternativas seria ideal para mim. Então, a terceira alternativa é você usar uma coluna de auxílio, uma nova coluna aqui vazia. Vou escrever aqui, ó, ajuda, Enter. E como eu quero selecionar linha sim, linha não, eu vou criar uma sequência como A, B, A, B, A, B. Digamos que o A seja o que eu quero selecionar e o B é o que eu não quero. Se você quiser selecionar, por exemplo, linha sim, pular duas e depois selecionar outra, pular duas e depois selecionar outra, você poderia criar uma sequência diferente, como, por exemplo, A, B e C. A, B e C. E aí o A é o que você quer selecionar. Mas, enfim, deixa eu ficar só com A e B. Agora, para poder jogar A, B, A, B para todas as linhas, eu seleciono essas duas células no cantinho aqui, ó. Eu dou dois flics. Um, dois. E dessa forma o Excel vai descer essa sequência para mim. Agora, deixa eu clicar na coluna A, B, C e selecionar tudo o que eu fiz. E apertar Ctrl, Shift, L para poder adicionar filtros. E aqui na Ajuda, eu clico no filtro e seleciono apenas a opção que eu quero, como, por exemplo, A, e clico no OK. Agora, só o que é A está selecionado para mim. Inclusive, o que eu posso fazer é selecionar todas essas linhas aqui, como a gente aprendeu, e mudar, por exemplo, o realce em página inicial, pintar aqui de uma cor diferente. O que eu posso fazer também é criar uma nova planilha e voltar na planilha anterior, selecionar essas informações filtradas, qual que é A, Ctrl, C para copiar, venho na nova planilha, Ctrl, V para colar. Agora, eu estou com as informações apenas referentes à linha A. A linha B ficou lá para trás. Então, é uma excelente maneira de separar também as informações. Linha sim, linha não, ou qualquer outra sequência que você precise. Para remover os filtros, Ctrl, Shift, L. E os filtros são removidos. Se você quisesse deletar aquelas linhas, Ctrl, Shift, L, deixa eu voltar aqui. Digamos que eu queira deletar tudo que é A. Clico na ajuda, no filtro, seleciono que é A, ok? Seleciono as linhas aqui na lateral, até o final, clico, segure e arrasto para baixo. E então, Ctrl, menos para remover. Ctrl, Shift, L para tirar os filtros. Pronto. Agora, eu fiquei só com o que é B desse lado. E aqui nessa outra planilha, eu fiquei só com o que é A. Mas, este é o terceiro método. Pode ser que você não goste muito dele também. Então, eu vou mostrar mais um método para você. O quarto e último. Deixa eu voltar o que eu fiz aqui. Beleza? Pronto. Deixa eu voltar lá para cima. Selecionar tudo. E remover aqui o realce. Legal. Agora, vamos utilizar em desenvolvedor um código VBA no Excel. Mas, não se preocupe que é só você copiar e colar o que eu fiz. Se você não tiver desenvolvedor no seu Excel, clica em página inicial. Em qualquer parte vazia, você clica com o botão direito. E então, personalizar a faixa de opções. Aqui você pode escolher comandos mais usados e trocar para guias, todas as guias, por exemplo. Aqui você vai encontrar desenvolvedor, clica adicionar e clica no OK. Agora, você já tem o desenvolvedor habilitado para você. Vamos aqui, então. Visual Basic. Que é o VBA do Excel. Qual planilha que eu quero selecionar? Linha sim e linha não. É a minha planilha 1. Então, eu seleciono ela aqui. Dois cliques. Um, dois. E aonde está geral aqui em cima, eu clico e troco para Worksheet. E agora, eu seleciono o que está aqui dentro. Deleto. E o que você vai fazer é o seguinte. Você vai copiar o código que eu deixei aí na descrição e também nos comentários. Copia e você cola aqui dentro. Acabei de copiar. E agora, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Copia e cola. Talvez uma coisa que você precise fazer e que você precisa ficar atento é... Primeira coisa. A minha planilha é chamada de planilha 1. Como é que eu vejo isso? Aqui embaixo, está vendo? Planilha 1. Se a minha planilha tivesse um nome diferente, vou mudar agora. 1, 2. Vou escrever aqui, por exemplo, ABC123. Essa daqui é o nome da minha planilha. Enter. Então, lá no código VBA, eu também preciso mudar esse nome da minha planilha aqui. E agora vai ser ABC123. Que é o nome da planilha que eu quero utilizar. Outra coisa. Se você quiser começar... Depois eu mostro. Vamos só clicar nesse sinalzinho aqui de setinha para executar o código. Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Agora, deu para ver que todas as linhas foram selecionadas de modo intercalado. Sim, não. Sim, não. Veja aqui. A primeira linha é onde começa a seleção. E depois vai para a terceira, para a quinta e etc. Se você quiser começar pela segunda linha, aonde que você muda isso? Você muda aqui embaixo. E é isso que é a segunda coisa importante. Está vendo que aqui tem esse A1. Começa, então, na primeira linha. A1. Se você quiser começar na linha 2, você vai colocar A2. Se você quiser começar na terceira linha, A3. E assim por diante. Deixa eu colocar, então, A2 no lugar do A1. E vamos executar aqui de novo, na setinha. 1, 2, 3. Foi. Agora começou a seleção a partir da segunda linha. Simples assim. Então, mesmo que você tenha infinitas linhas no seu Excel, agora todas foram selecionadas de modo intercalado para você. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E, se você tiver dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como, por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.